Música Queria mandar um recado pra minha filha Isis e pra minha filha Aline O pai ama vocês, filhas maravilhosas, beijo Sou o Lucas Teodoro, queria mandar um salve pra turma do Team Rupi de Paraná e Itamato Grosso É nóis moçada, temporada 2019, um abraço Tem um monte de coisa que tá na minha mira Uma das coisas boas que estão na minha mira é ser a avó este ano, a avó da Eloísa E coisas ruins é a dengue Tem muitos casos de dengue na minha cidade Eu gostaria muito que a população colaborasse pra que acabasse todos os casos de dengue Na minha mira tá viajar pra Sumaré Porque lá tá a minha igreja, Estância Árvore da Vida E lá eu me reúno com os irmãos da igreja Música E você, o que está na sua mira, hein? Me conta! Fica esperto aí que toda semana o Daniel Fileto, que é o nosso repórter Ele está nas ruas aqui de São José do Rio Preto e toda a região pra saber, tá bom? Música